Vamos conhecer agora os modelos das embarcações do estaleiro Nova Marini. Estaleiro italiano que constrói esses barcos aqui, barcos mais para trabalho, para marinha, para o exército. Eles usam muito essa mistura de fibra com os gomones, as bananas aqui infláveis, mas tudo bem reforçado. Bote realmente para trabalho, usado muito pelo exército, pela marinha. Então são modelos, dois com motor de centro e tem também modelos com motor de pop. E olha que legal, eles fazem os motores camuflados, são todos pretos, com design totalmente diferenciado em preto e cinza. Vamos ver como navega esses brinquedos por aqui. Cada barco tem características diferentes. Os botes Nova Marini se destacam por ser um produto de tecnologia de ponta e de alta engenharia, mantendo características artesanais. As linhas do casco oferecem estabilidade e alta velocidade, mesmo em mares revoltos, graças à utilização dos melhores materiais e as técnicas de construção mais modernas. Os tubos são feitos de uma espuma de célula fechada especial. Isso permite a construção de cascos com paredes mais altas, beneficiando a segurança e a habitabilidade interna, o que proporciona inúmeros benefícios para a navegação, aumentando a estabilidade e espaço interior. Desde a teca, aços, os tecidos, todos utilizados são de qualidade superior e projetado para durar. A marca Nova Marini tem sido sinônimo de tecnologia de ponta e de alta qualidade. Foi um dos primeiros no mundo em construir botes com casco rígido. Ao longo dos anos, tem alcançado objetivos extraordinários, fornecendo barcos militares e profissionais para grandes organizações em todo o mundo, incluindo o Nave Cios, da Marinha, Guarda Costeira e Bombeiros. Uma nova forma de construção, técnicas de infusão modernas, tubular inovador preenchido com material de espuma, investigação de materiais, atenção meticulosa aos detalhes, tecnologia de ponta e artesanato de qualidade são as marcas da empresa que produz barcos de linhas arrojadas e inovadoras. Totalmente personalizável, os botes da Nova Marini são projetados e construídos na medida e de acordo com as necessidades específicas do cliente, bem como para o objetivo do meio. Nova Marini produz quatro linhas diferentes. Black Shiver, usada como suporte para barcos até 22 metros. Os botes são também adequados para longas viagens. e os modelos HD, profissional e os tenders. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri